Você vai ver domingo no Manga Larga Marchador TV. São conhecidos os marchadores campeões brasileiros de marcha picada de 2017. Circuito Tropeiro de Minas tem final emocionante com a disputa entre 120 animais. Exposição em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, promove grandes campeonatos nas marchas batida e picada. Não perca MMTV neste domingo às 7 da noite aqui no Canal Rural. Eu espero você! Transcrição e Legendas Pedro Negri